E aí jovens, estamos de volta com mais um vídeo aqui de Assassin's Creed Valhalla Dando continuidade aí na Ordem dos Anciões Hoje a gente vai fazer o devoto aqui, o Valdemar Valdemar, esse bruto aqui Vamos dar uma olhada dele aqui Talvez o mais reflexivo dos devotos da Ordem Valdemar escreveu uma série de poemas sobre o tópico Cabeças removidas de seus ombros Facil ele né Ele é um inimigo íntimo, ele é um amigo íntimo do Dardo Com quem gosta de jogar uma boa partida de xadrez Beleza, pra gente estar encontrando ele, ele fica aqui na região de Shirop Shiren Certo? Fica bem aqui mesmo, nessa estrada principal Eu já vim encontrar ele aqui, muita gente encontra por outros cantos e tudo mais Mas ele encontra-se nessa areia aqui Então vamos lá matar ele E aí garotão, beleza? Como é que tá? Eita, errei Agora você até, viu? 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 Não! Vamos ver, mano. Puxa rápido, né, mano? Ah, era o Valo, mano. Pô, peguei um cacete doido do Valo, mano. Se não tivesse ele levado aí, ele ia morrido fácil. Por quê? Por quê? Por quê? Todos perdidos? Principalmente você, Arger. O Hieta, Ostre e Cetare. Eu servi aos verdadeiros deuses. Os antigos. Ser morto por vós é uma honra. A minha morte é minha glória. Eita. Belezinha, belezinha, belezinha. Com isso, concluímos aí o Valo, mano. Né? Cadê ele aqui pra gente estar confirmando? Qual? Aí, ó. Finalizado, beleza? Então, meu povo. Não esquece de deixar aquele like. Não se esquece de apertar o botãozinho vermelho do inscrever-se que tá aí embaixo. Beleza? A inscrição e o like de vocês é muito importante para o nosso crescimento. Não se esquece também de deixar o comentário pra gente ficar sabendo aí do que vocês estão achando sobre os vídeos. Beleza, meu povo? Então até o próximo vídeo. Tamo junto que é nóis. Tchau.